O Brasil é uma potência na produção de alimentos, fibras e energia. O modelo brasileiro de agricultura é único, pautado em uma jornada de sustentabilidade. Os processos no campo aliam produção com tecnologias que promovem sistemas mais eficientes e resilientes às mudanças climáticas. O sucesso da agricultura brasileira combina investimentos em pesquisa com o empreendedorismo dos agricultores. Com muita ciência, a soja foi tropicalizada no Brasil. A adaptação do grão às condições de clima e de solo permitiu competitividade à sojicultura brasileira. Assim, o Brasil passou a ocupar posição de destaque no cenário mundial. Em 50 anos, a produção de soja no Brasil aumentou 38 vezes, enquanto a área cultivada cresceu apenas 19. Atualmente, o Brasil é líder na produção e na exportação de soja, o que promove superávit na balança comercial. Dessa forma, a soja vem promovendo crescimento econômico com altos índices de desenvolvimento humano em diversas regiões brasileiras. A soja é a principal fonte de proteína vegetal no mundo e disponível em grandes volumes. É componente essencial das rações animais. Está presente na alimentação humana, nos biocombustíveis, na indústria cosmética e terapêutica. Seu uso como base na indústria da química verde também vem crescendo significativamente. Desde 1975, a Embrapa Soja, sediada em Londrina, no Paraná, vem atuando no desenvolvimento de tecnologias que dão sustentação à produção da soja no Brasil. Bem-vindo à Embrapa Soja! Temos por missão buscar soluções para os desafios da agropecuária brasileira. Entre os principais resultados gerados pela pesquisa estão o incremento contínuo da produtividade e a agregação de valor. Inovamos em práticas de manejo responsável, desde a semeadura até a pós-colheita da soja. Venha conhecer nossas principais contribuições! 1. Aprimoramento permanente do sistema plantio direto na palha, o que ajuda a conservar água, nutrientes, melhora a estrutura do solo e auxilia no sequestro de carbono. 2. Indicação de diferentes modelos e técnicas de integração lavoura-pecuária-floresta. 3. Inovações nos manejos integrados de pragas, plantas daninhas e doenças, racionalizando o uso de agroquímicos. 4. Recomendação de práticas que promovem o aumento da eficiência de uso dos fertilizantes. 5. Desenvolvimento de cultivares altamente produtivas, adaptadas às diferentes condições climáticas e sistemas de produção. 6. Inoculação e co-inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio e promotoras de crescimento. 7. Tecnologias que eliminam ou diminuem o uso de fertilizantes nitrogenados 7. Aumentam a eficiência de outros nutrientes. 8. Tecnologias para garantir qualidade de sementes de soja. 9. Estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. 9. Preparando as lavouras para suportar períodos de seca e de altas temperaturas. 10. Soluções para colheitas eficientes, o que reduz perdas e melhora o armazenamento do grão. 11. Contribuição para a implantação de políticas públicas como 11. O zoneamento agrícola de risco climático, o vazio sanitário da soja, a definição de padrões de qualidade industrial, entre outras ações. 11. Somos responsáveis por uma das maiores coleções de soja do mundo, que preserva a variabilidade genética do grão. 11. Reunimos a maior concentração mundial de cientistas focados na cultura da soja. 12. O Centro Nacional de Pesquisa de Soja tem especialistas em diferentes áreas do conhecimento. 13. Temos uma infraestrutura dedicada à pesquisa e altamente qualificada. 14. A excelência científica em pesquisa agropecuária é nossa marca. 15. Com bases avançadas em diferentes regiões sojículas brasileiras, atuamos na pesquisa e na articulação de demandas técnicas e de transferência de tecnologia. 15. Trabalhamos ainda no desenvolvimento de cultivares de trigo para os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 16. Em uma visão de futuro, estamos direcionando nossos esforços de inovação em quatro grandes eixos. 16. A Embrapa Soja investe diferentes frentes na genética, desde o melhoramento convencional a tecnologias de genética de precisão. 16. A Embrapa Soja tem vários projetos na área de agricultura digital, visando identificar fatores limitantes à produtividade, 16. Reduzindo o impacto ambiental e o custo de produção das atividades agrícolas. 16. Outro eixo de pesquisa busca ampliar a participação de insumos biológicos no manejo da cultura, especialmente na nutrição das plantas e na proteção fitossanitária. 16. É prioridade da Embrapa Soja o programa Soja Baixo Carbono, que busca mostrar em números a sustentabilidade da produção de soja brasileira 16. Por meio da mensuração dos seus benefícios e da certificação voluntária de práticas sustentáveis que reduzem as emissões de gás de efeito estufa. 16. Para manter a conexão direta com o setor produtivo, a Embrapa Soja mantém uma ampla rede de parcerias no Brasil e no mundo. 17. Assim garantimos que nossos resultados cheguem com agilidade ao campo. 17. Sempre de portas abertas, a Embrapa Soja recebe visitas, realiza eventos e mantém canais de comunicação permanentes com a sociedade. 17. Trabalhamos para uma agricultura movida à ciência, protagonista nas transformações do campo para beneficiar toda a sociedade. 17. Trabalhamos para uma agricultura movida ao campo.